Olá, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal do Diego Métri. Hoje, segunda-feira, estou de novo aqui com o segundo capítulo da resenha com o Diego Métri. E hoje vou estar falando diretamente para você, não só da área de restaurante, mas para você que quer crescer na empresa, quer ser promovido, ser reconhecido, está tentando e não está conseguindo onde, não sabe se está correndo certo, se está correndo errado. Vou contar aqui para você um pouquinho da minha história, como é que eu consegui. É assim que funciona, a banda toca desse jeito que eu vou falar para você. Primordial motivação, você tem que estar motivado, motivado está relacionado com a alegria, você tem que estar querendo fazer. Só que infelizmente só isso não mostra, porque é uma palavra que chama também engajamento, relacionado com o comportamento mental. Esse comportamento mental você tem que ter aquela visão mais de empreendedor, querer ajudar a empresa a crescer, não o restaurante, mas lá como um todo a empresa. Você tem que estar engajado, queira ver a empresa crescendo, alcançando mais resultados, mais lucros. Você tem que ter essa visão diferenciada. Você pode estar motivado e não engajado, porque se você estiver motivado, você está feliz, você está fazendo para ganhar o seu. Mas se você quer ganhar ou mais subir degraus, você tem que estar engajado com a empresa. E diante dessas coisas de motivação e engajado, eu vou dar três receitinhas básicas assim para você, para você se diferenciar dos outros. Porque a gente está em uma empresa, a gente tem amigos, colegas, mas todos nós somos concorrentes, todos nós queremos crescer. Essa é a minha visão. Todos nós queremos crescer. Então, nessa forma, você pode, vou dar três receitinhas assim bem legais, comece a aplicar elas. Você tem que ter conhecimento técnico. Esse conhecimento técnico é o quê? Saber fazer. Saber fazer bem feito, nos mínimos detalhes. Isso requer que você tenha vivência, uma experiência bem grande, além de estar combinada com cursos. Faça cursos, estude. Obtenha esse conhecimento, esse conhecimento que é tácito, está aqui dentro de você. Torne ele explícito. Vamos fazer. Se você fazer isso aí, você demonstrar o seu conhecimento técnico, já ajuda você a estar uns passos na frente do seu companheiro, do seu companheiro de trabalho, que você quer crescer. E além do conhecimento técnico, você tem que ter resiliência, que está relacionado com o saber sofrer. O que é isso? Diante das adversidades do nosso dia a dia, do trabalho aí, você pode escutar vários não, várias reclamações, você não pode deixar se abater. Se recompor. A resiliência é isso. Saber sofrer, não deixar isso dominar sua cabeça, dominar sua mente. Vamos lá, vamos se recompor. Elegância, como se nada tivesse acontecido. Vamos lá. Pode vir quente que eu tô fervendo. Tem que ter essa cabeça, essa cabeça vencedora, essa cabeça de que nada vai te tirar do trilho. Você vai seguir em frente. Além desses dois aí, que é o conhecimento técnico, resiliência, você tem que ter bastante, é ser treinável. O que é isso, ser treinável? Se adequar a qualquer casa. Porque cada estabelecimento, cada organização é uma organização. Tem a sua política diferenciada, sua visão diferente pro mercado. Você tem que se adequar a ela. Porque na nosso ramo agora, que eu vou voltar um pouquinho pro restaurante. Eu conheço muito garçom que é experiente, entra pra uma casa, ele quer colocar aquilo que ele já sabe. Muitas vezes a casa não trabalha com aquele jeito. Trabalha de outra forma, tem uma outra visão, uma outra política. Se adequa. Isso é pra qualquer lugar, qualquer área de trabalho que você execute. Faça aquilo que a casa pede. Seja assim. Essas são as três receitinhas básicas. Conhecimento técnico, resiliência e ser treinável. Diante disso tudo também, o importante é ter uma boa comunicação com o seu líder. O porquê? Porque muitas vezes você tá trabalhando, você tá carregando o piano, mas você fala, puxa vida, eu não tô sendo promovido. E o porquê isso pode acontecer? Porque você tá correndo errado. Você tá fazendo aquilo básico. Você tá fazendo aquilo que não precisa ser feito. Aquilo que a empresa não quer que você faça. Você tem que chegar no seu líder e falar ali, falar pro seu líder, Líder, quero crescer, me ajudo, o que eu tenho que fazer, onde eu tenho que fazer, que serviço eu tenho que fazer específico pra poder tá crescendo, pra poder tá contribuindo com a empresa. Pra eu poder tá crescendo. O seu líder vai te passar, vai te passar o feedback certinho. E todo líder tem que passar aquele feedback preciso, perfeito. Você fazendo isso aí, você tendo motivação, sendo engajado com a firma, você ser treinável, você ter resiliência, você ter conhecimento técnico, e correr certo, correr, falar com o seu supervisor, e correr certo, a tendência é muito grande de você ser promovido. Você concorda, discorda, tem algum ponto de vista diferenciado, convido a você, a quem não é inscrito no meu canal, se inscreve, curte, aí dá um joinha, nos meus vídeos, sempre trago conteúdos aí pertinentes, a nossa área de atuação. Hoje eu tô abrangendo mais um pouco, mas, se você gostou, compartilha aí, clica, dá seu comentário aí, gostou, deixa um like, não gostou, deixa de like, mas, comenta e participe desse vídeo, ajuda a divulgá-lo ainda mais, isso dá engajamento pra mim. Tá bom, pessoal? Então, quarta-feira a gente se vê, temos um encontro, eu ainda vou estar nessa parte de bar ainda, vou contar um pouquinho da história da cerveja pra vocês, tá bem legal, e na minha página no, eu tenho a página do Diego Metri no Facebook, lá eu tô com um tour de Bebidas pelo Mundo, tá bem legal, bem interessante, histórias que eu tô contando, dá uma clicada lá, seja membro lá, curte, e tô à disposição, qualquer coisa, deixa um comentário aí, eu vou responder todos, se não, manda pra mim uma mensagem no Facebook, no Instagram, não tem problema, pode mandar, a gente tá aqui pra ajudar. pessoal, abraço e sucesso pra todo mundo, tchau, tchau. tchau, tchau. E aí,